Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou o Pastor Claudesir e estou aqui para falar um pouquinho da Palavra de Deus, falar algo para vocês aí, meus inscritos, deixar algo de positivo aí para vocês, de especial, para fortalecer a sua fé, a nossa fé, amém? Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte da nossa família, deixa o like, não esqueça de deixar o like para fortalecer o trabalho, tá bom? E Deus te abençoe. Eu quero falar algo para você aqui hoje sobre a necessidade de buscar a Deus, de meditar na sua Palavra, de buscar o conhecimento do Senhor. Nós só conseguimos encontrar conhecimento de Deus através da sua Palavra. através das nossas experiências também, mas, em especial, examinando as Escrituras, examinando a Palavra de Deus. O salmista, no Salmo I, ele diz, Bem-aventurado é o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sabemos que a lei é do passado, né? A lei é a outra dispensação. É o Antigo Testamento, é outra dispensação. Hoje, a lei é o Evangelho. Hoje, nós estamos na lei da liberdade. A perfeita lei da liberdade, o apóstolo Tiago diz. O Evangelho. Essa é a lei de Cristo. É a lei da fé. É a lei que, pela graça, nos leva a Deus. A lei da graça. E hoje, a nossa lei não é mais os Dez Mandamentos de Moisés, não é mais o Antigo Testamento, e sim o Evangelho. O Evangelho de Cristo. A perfeita lei da liberdade. Então, quem medita na sua lei, hoje, é o Evangelho do Senhor Jesus. Nós devemos buscar, examinar, conhecer e praticar. Viver o Evangelho da graça de Deus. Mas eu quero deixar um versículo do Antigo Testamento, onde Deus fala com Josué. É uma palavra bastante parecida com a do Salmo I. Deus falando com Josué, a necessidade dele buscar, meditar na lei, na palavra. Está em Josué, capítulo I, versículo 8. Diz assim, Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado, de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque, então, farás prosperar o teu caminho, e então, prudentemente, te conduzirás. A mesma palavra do Salmo I. Meditar dia e noite, buscar viver, buscar praticar, fazer tudo, né, conforme está escrito, para que venha prosperar, para que venha ser abençoado, e para que te conduzás com prudência. A palavra de Deus nos dá isso, nos traz isso, né? Então, devemos buscar o conhecimento de Deus. Jesus disse, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus continua dizendo, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, nós devemos buscar o conhecimento de Deus. Nós devemos ter uma boa Bíblia para ler, não quer dizer que existe má Bíblia, né? Quer dizer, uma boa Bíblia que tenha mais conteúdo, né? Uma Bíblia de estudo, você quer maior conhecimento, você busque ter uma Bíblia de estudo, você busque um bom dicionário da Bíblia, você busque um bom manual de teologia, às vezes você não quer fazer um curso, né, de teologia, ou você não quer fazer um seminário, alguma coisa parecida, mas você pode adquirir materiais para que você possa aprender, crescer, acrescentar mais, né, a sua fé, aquilo que você já conhece. Nós devemos crescer, né, na graça e no conhecimento de Deus. O apóstolo Pedro diz isso. Crescer na graça e no conhecimento de Deus. Então nós devemos investir em nós, né, porque vai fazer muito bem para nós e principalmente para as outras pessoas. Porque quando nós aprendemos a palavra, nós não guardamos para nós, né, nós ensinamos outras pessoas, falamos do amor de Deus a outras pessoas e outras pessoas também são edificadas. Eu quero mostrar para vocês aqui algo que eu tenho, né, Eu tenho várias bíblias de estudo, eu amo, né, ter bíblia, várias bíblias antigas, né, atuais, várias versões, várias versões de bíblia, né, atualizada, corrigida, linguagem dos dias de hoje, para comparar texto, né, Às vezes fica muito mais fácil você entender um texto. Então eu tenho muito material que eu compro, que eu ganho, que eu busco, né, e a minha bíblia que eu recomendo, né, que eu recomendo para vocês, a bíblia que eu uso, basicamente, é essa aqui, a Bíblia do Pregador. A Bíblia do Pregador. Essa bíblia é maravilhosa. Essa bíblia é linda. É um espetáculo, tá? Olha aí. A Bíblia do Pregador. Muito boa, muito, muito boa. Olha aqui, olha. Coisa, coisa linda essa bíblia, tá? Coisa linda. Olha aí. Tem mais essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Mostrar para vocês esse manual também, que é muito bom. Se alguém quiser adquirir, Manual Prático de Teologia. Olha aí. Ótimo. Recomendo. Manual Prático de Teologia. Teologia do Eduardo Joyner. Eduardo Joyner, Manual Prático de Teologia. Isso aqui, ó, é perfeito. Perfeito. Olha aí. Perfeito. Você encontra tudo aqui, ó. Explicado. Uma linguagem simples. É muito fácil de entender, porque já é... O título já diz. Manual Prático de Teologia. Tá bom? Você encontra as melhores livrarias evangélicas. Tá bom? Então, tenha uma bíblia, tenha um manual, tenha um dicionário, né? Tudo isso vai te ajudar muito, né? A entender melhor a palavra de Deus, a entender as dispensações, né? A entender o texto, a que se refere, a quem se refere, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem muito isso, né? Pra quem está dizendo aquilo? A Bíblia, né? Porque a Bíblia diz coisas pra Israel, diz coisas pra igreja, né? Muitas vezes a pessoa inverte tudo, né? Coisas que é pra Israel, traz pra igreja, né? Coisa que é pra igreja, leva pra Israel. Então, tudo isso é muito fácil de entender através desses estudos que a gente faz aí, através desses livros, né? Então, eu recomendo pra você. Tá bom? Mas busque ler a Bíblia, estudar a Bíblia, entender a Bíblia. E quando você não entender, procure explicação em outros, né? Manuais aí de teologia, né? E busque também pessoas que também tenham conhecimento maior pra você interagir, né? E você crescer no conhecimento de Deus. E assim você vai ser muito abençoado. Amém? É esse o vídeo. Quero que Deus te abençoe. Quero que você tenha o hábito aí de estudar a Palavra de Deus, né? De meditar na Palavra de Deus. De ter sempre um texto sagrado no seu coração, né? A Palavra de Deus no coração é uma defesa. É uma defesa pra nós. O salmista diz assim, escondi a tua Palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, a Palavra de Deus guardada em nosso coração é uma defesa para nós não pecarmos contra Deus. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Divulgue o nosso trabalho, o nosso vídeo. Nos ajude. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Aquelas pessoas que você acha que gostaria de ouvir. Compartilhe. E Deus vai te abençoar. Tá bom? Fique na paz. Grande abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.